Fala galerinha! Galerinha, galerinha, galerinha! Nossa, meu ouvido tá doendo, fica com essa bagaça o dia inteiro no ouvido Porque a casa de doutor trabalhando não tem sinal de telefone, né? Deixa eu colocar assim, deixa eu ver se você vai se ligar, se você vai se ligar Aí não tem sinal de telefone lá, eu deixo o telefone no lugar onde pega assim um pontinho só de sinal e... E fico com isso aqui no ouvido porque quando toca aí eu escuto e vou lá, né? Entender, pessoa Gente, chovendo aqui na cidade, tô vendo pra caramba, tô indo ali comprar umas bermudas, umas calças Porque tô engordando, tô perdendo tudo Vou ter que jogar um monte de roupa no Donation lá, ó Vou ter que doar um monte de roupa, um monte de camisa que não serve mais As camisas que tá velhas, vou dar uma renovada no Brasil falando o guarda-roupa, né? Vou dar uma renovada no meu closet, trocar um pouco dessa parada Então, pessoal Parece que é chato ficar falando essas coisas Mas... continua Eu gostaria de fazer o seguinte, pra gente parar de conversar desse tema que eu vou falar agora Eu gostaria que você, pô, compartilhasse esse vídeo com alguém que você sabe que tá vindo pros Estados Unidos e tá procurando informação Sabe por quê? Que é gente desesperada demais, velho Parece que tá dentro de uma casa pegando fogo e todo mundo tá fazendo de tudo pra sair e acaba caindo em lábio A última que eu fiquei sabendo agora é o seguinte Gente... É... É... Oferecendo isso, oferecendo aquilo e no final é porra nenhuma Desculpa a expressão Fica indignado Como que tem brasileiro filho da... Velho, é muita raiva É muita raiva Só de pensar no que o pessoal faz É... Teve um caso No começo do ano Foi mais ou menos no começo do ano De um brasileiro que tava vindo Né? E... E teve um problema Conheceu alguém no Facebook Começaram a falar e tal Até o cara prometeu ajudar No final das contas o cara veio confiando que ia alugar uma casa na casa do cara Foi sequestrado Ficou lá de cativeiro na casa do cara Queria tomar o dinheiro dele É uma bagunça do caramba Tem um monte de pilantra assim Sabe o que eles fazem? Eles trabalham na debilidade dos outros Fiquei sabendo agora que tem gente que tá usando até meu nome Tá? Oferecendo ajuda pra quem tá no Brasil Que tá vindo pra cá Falando assim que Foi ele que pagou o custo do meu carro Bosta nenhuma O custo do meu carro Todo mundo sabe Que foi 200 e poucos dólares de doação que eu ganhei do pessoal De 2.400 2.400 dólares Foi um negócio mais ou menos assim Não lembro mais quanto que foi o negócio do carro não Foi 200 e poucos dólares de doação Do pessoal Alguma coisa Não lembro Tem um vídeo que eu falo quanto que é Mas o resto tudo eu paguei sozinho Só encontrei uma pessoa que me emprestou 600 dólares Que foi um amigo aqui É... É... E o resto foi tudo eu que paguei sozinho Só teve a doação do pessoal Ninguém me deu nada Ninguém pagou nada pra mim não Então, ó... Se alguém aí Tá falando em ajudar Oferecendo isso Oferecendo aquilo E usando meu nome Falando que me ajudou Ninguém aqui fez nada pra mim não Ninguém faz bosta nenhuma pra ninguém aqui não, tá? Abre o seu olho Junta o seu dinheiro Sai você mesmo do Brasil Com as suas próprias pernas E... Dá seu jeito Não fica confiando Achando... Velho, quando eles moram demais Você não desconfia Esse ditado é certo Tá? Esse ditado é super certo Então, olha só Não vai nessa Se falar que ajudou não sei quem Amigo de fulano Amigo de Beltano Não vai na pilha Não vai na pilha Não seja inocente Não seja bobo Porque você tá caindo Lero, lero De babaca De idiota De brasileiro Safado Tá? A melhor coisa que você faz é... 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 Que estão saindo do Brasil Não se desesperem Não fica pedindo ajuda A ninguém que tá aqui não Corre atrás de você sozinho Eu sempre falo isso pra vocês Corre atrás de você sozinho E conquista suas coisas Tá bom? Beijo do Magro Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Moçada Tchau